Eu quero aqui ler uma entrevista de Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, Playboy, em 1979. Diz o Lula, naquele tempo a sacanagem era muito maior do que hoje. O moleque naquele tempo, com 10, 12 anos, já tinha experiência sexual com animais. A gente fazia muito mais sacanagem do que a molecada faz hoje. O mundo era mais livre. Este é Luiz Inácio Lula da Silva. Uma apologia à zoofilia. Algo devorável e que neste momento estamos prestes a criminalizar aqui no país. Relembro a mesma entrevista à Playboy, de 1979, em que o tão adorado Lula pela esquerda revelava ter uma admiração por Adolf Hitler. Por essa, quem está lá do lado da esquerda não esperava. Eu quero elogiar esse projeto, aliás, entendo que era hora já de o parlamento se debruçar sobre esse tema da zoofilia e, deputado Fred Costa, encarar esse assunto com a seriedade que ele merece. Inclusive, se tivesse sido aprovado há muito mais tempo, não teríamos aquilo que acontece em muitos lugares no interior do Brasil, como o próprio, eu quero aqui ler uma entrevista de Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, a Playboy, revelou naquele momento. Na mesma entrevista em que ele disse que admirava Adolf Hitler. Disse Lula na entrevista à Playboy em 1979. Com que idade você teve sua primeira experiência sexual? Lula, com 16 anos. Playboy, foi com mulher ou com homem? Lula responde, que é isso, com mulher, claro. Mas naquele tempo a sacanagem era muito maior do que hoje. O moleque naquele tempo, com 10, 12 anos, já tinha experiência sexual com animais. A gente fazia muito mais sacanagem do que a molecada faz hoje. O mundo era mais livre. Isso aqui, deputado Jordi, é uma fala do Lula na Playboy de 1979. Vou repetir, disse o Lula, naquele tempo a sacanagem era muito maior do que hoje. O moleque naquele tempo, com 10, 12 anos, já tinha experiência sexual com animais. A gente fazia muito mais sacanagem do que a molecada faz hoje. O mundo era mais livre. Este é Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente da República, mas que como eu sempre tenho dito, deveria estar na cadeia cumprindo pena pelos crimes que cometeu contra o horário público, que foram revelados pela Operação Lava Jato. Agora, este mesmo Lula, se praticou o que ele disse que a molecada naquele tempo fazia, sexo com animais, pagaria também com a pena de 2 a 6 anos, estabelecido pelo crime de zoofilia no projeto de lei, claro. Se adulto fosse a época e não um moleque de 12, 14 anos. Relembro a mesma entrevista à Playboy de 1979, em que o tão adorado Lula pela esquerda revelava ter uma admiração por Adolf Hitler. É, por essa, quem está lá do lado da esquerda não esperava. Mas é exatamente isso que Lula disse à Playboy. Foi, na verdade, uma apologia à zoofilia. Algo deplorável e que, neste momento, estamos prestes a criminalizar aqui no país. Tchau, 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 tchau. Obrigado.